Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao episódio de número 31 de Perguntas e Respostas. Estou muito feliz que a gente chegou até aqui. Nesse episódio a gente vai falar sobre cães recentemente adotados e diferenças entre tipos de treinamento e orientação que você pode fazer com o filhote e mais importante de tudo, como que excesso de afeto e falta de disciplina pode prejudicar o apartamento do seu. Gente, a pergunta de número 1 dessa semana vem pelo Facebook da Alexandra Augustinho Baez. Oi Alexandra, estou gostando de ver você participando, viu? Pergunta da Alexandra essa semana é Minha chih tzu tem 3 meses, quando chega a gente ela fica tão contente que se urina toda. O que eu posso fazer para mudar esse comportamento? Alexandra, essa é uma ótima pergunta, porque essa semana eu atendi uma cachorrinha de 3 meses também. É super interessante essa primeira fase do animal e um dos pontos extremamente importantes principalmente para a galera que tem filhotes em casa, tá? Eu sei que os filhotes são muito atraentes e normalmente as visitas, as pessoas tendem de forma às vezes inconsciente em passar muita excitação para esses cães pequenos. Lembrem o seguinte, 3 meses é uma fase extremamente jovem. O filhote está naquela fase de orientação, de criar associações e de entender como que ele vai lidar com um certo tipo de estímulo ao longo da vida. Um dos grandes erros e um dos erros mais comuns que as pessoas cometem nessa fase é primeiro, seu filhote já está exposto a todas as suas visitas de cara. Isso é um erro, tá gente? Por quê? Se você for pensar no lado ritualístico da coisa, no lado mais primitivo, vamos dizer assim, a mãe dos filhotes nessa fase não necessariamente deixa que os outros venham e invadam o espaço do filhote ou vice-versa, que o filhote invada ou esteja exposto aos outros cães mais velhos. Você tem que fazer um papel agora de advogar um pouco melhor pelo seu filhote. Primeiro, seu filhote não tem que estar diretamente exposto quando a sua visita entra na sua casa, ou seja, o que provavelmente está acontecendo com você, é o que acontece com muita gente, você deixa o filhote livre, com a casa inteira aberta, a visita entra, seu filhote escuta a campainha, sente a sua energia, porque a sua expectativa de ver uma pessoa subindo no elevador chegando no portão da sua casa, você abre a porta, o filhote está ali, a visita está ali, ou seja, é uma extrema excitação, uma empolgação, o filhote não sabe muito bem como reagir, e filhotes que já são talvez um pouco mais inseguros, a excitação extrema, o cachorro se orina. Então, como que você pode impedir isso? Pense o seguinte, eu falei, eu quebrei esse cenário em várias etapas para você entender o que gera, o que você tem aí, a consequência. Não adianta a gente lidar só com a consequência, a gente tem que lidar com as causas desse problema. Então, o que acontece no seu caso? Primeiro, por que o seu filhote está com essa liberdade toda? Por que ele está disponível para a sua visita assim que ele chega? E vice-versa, por que a sua visita já está disponível para o seu filhote? Cadê o gap de separação? Cadê a etapa que vai construir essa associação? Então, o que eu faria no seu lugar? Primeiro, lembre do que eu sempre falo nos meus episódios. Filhotes dessa idade têm que ter supervisão. E quando eu falo de supervisão, é que os seus olhos estão no cachorro, a sua atenção está no cachorro. Quando você vai receber uma visita, sua atenção vai estar na sua visita, não necessariamente no seu cachorro. Com três meses, você já pode começar o treino, o famoso treino do tapetinho, treino de place, treino de tolerância, de controle de impulso, que é você condicionar o seu filhote a ficar num espaço específico quando aquele evento acontece. No seu caso, o evento é a chegada das visitas. É extremamente importante que você instrua a sua visita a não engajar com o seu filhote assim que ele chega na sua casa. O seu filhote não é o foco da visita. A visita vem conversar com você, vem interagir com você, vem socializar com você. O filhote vive na sua casa, mas ele não pode ser o foco do evento. Se você fizer dele o foco do evento, obviamente ele não está preparado para lidar com isso ainda. Você precisa deixar que ele fique num espaço específico. Ele pode até ficar na sala da sua casa. Eu fiz exatamente esse exercício com essa cliente que eu atendi essa semana. A filhotinha dela tem três meses e meio e nós fizemos um exercício exatamente como esse. Visita chegando e ela na caminha dela, num espacinho do lado do sofá onde a caminha dela estava. Qual que era a regra? Regra é ela não pode sair daquele espaço até que eu convide ela para sair do espaço. Então esse exercício é óbvio que você vai ter que fazer primeiro sem as suas visitas. Como que você pode fazer? Pegue a caminha dele, ou um tapetinho, ou um paninho, o que você quiser usar como espaço de textura diferente. O que é que isso vai fazer com que o cão entenda? Que nesse espaço, dessa textura diferente, é o espaço que ele vai identificar como espaço dele. O espaço seguro dele, onde ele tem que ficar e esperar a sua próxima orientação. Você pode usar a comida do dia dele para condicionar e você vai ter que começar a criar duração. Eu sempre falo que com os filhotes é mais difícil a fase de duração porque eles são mais inquietos ou eles dormem muito rápido. Mas se ele dormir, é melhor ainda. A intenção é ele entender a associação. Lembre que você está na fase de construção de associações. Então, o seu papel com o seu filhote é instruir ele aonde ele tem que ficar. O que ele tem que fazer quando as visitas chegam? O que eu faço quando as visitas chegam? O que você faz se você fica nesse lugar? Ao mesmo tempo, você tem que orientar as suas visitas. Quando as suas visitas entram, o que elas fazem? Elas não engajam com o seu cão. Isso vai evitar uma série de problemas no seu futuro, que inclui pular nas visitas, latido excessivo, excesso de excitação, expectativa quando a campainha ou o interfone toque e assim vai. Não perca essa oportunidade, tá, Alexandra? Faça isso agora. Mas você precisa ser a voz ativa, não só com o seu filhote, mas com as suas visitas também. É, eu gosto bastante quando as pessoas fazem esse exercício, elas me mandam foto do cachorro sentado no canto dele e um momento de socialização acontecendo, que são as visitas na sua casa ou as visitas na sua varanda ou vocês fazendo um churrasco junto. Lembre o seguinte, o seu filhote não precisa engajar com todas as pessoas em todos os momentos. Isso cria extrema excitação, você tá o tempo inteiro estimulando o filhote e ele não sabe quando parar. Filhote, filhote, cães adultos, todos eles precisam saber quando parar. E o que você tá vendo aí é uma explosão de ração, porque o seu filhote não sabe o que fazer. Ele tá te dizendo o que é que eu faço quando a visita chega, eu não sei, eu fico nervoso, eu urino, ai meu Deus, e agora? Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você dar uma orientação. Então pegue ele, coloque ele no espacinho dele e simplesmente limite o movimento dele, faça com que ele fique ali. Eu já respondi algumas perguntas suas antes, eu não sei se você teve a oportunidade de investir numa caixa de transporte, eu acho muito importante. Eu sempre falo disso, o espaço menor, onde o cão tem que ficar seguro, tranquilo, calmo, tem que existir. O exercício do tapetinho é extremamente importante, mas eu tô falando de duas situações específicas. Vão existir momentos onde você não pode supervisionar. E quando você não pode supervisionar, é seu papel também prover o espaço onde o seu cão vai descansar. Por isso, não deixe de investir na caixa de transporte, vai ser extremamente importante pra ele, tá? Então, resumindo, Alexandra, pra você é, comece com o exercício do tapetinho. É super simples, eu fiz vários vídeos já falando sobre isso, que é, define o lugar, pode ser a caminha dele, pode ser um tapetinho, pode ser um cobertorzinho que você quiser usar como textura. Use a guia, leve ele até lá e reforce ele ficar lá. Use parte da comida do dia dele lá, dê de pouquinho em pouquinho a comida, sempre quando ele tiver com as quatro patinhas nesse espaço. É muito, os cães aprendem isso muito fácil e naturalmente você vai ver o seu cachorro voltar pra aquele espaço várias vezes. Pra que a sua sessão seja positiva, não basta só você alimentar ele no espaço. Você tem que advogar pela segurança e proteção desse espaço. O que é que isso significa? Ninguém pode ir até lá e mexer com o seu cachorro, ninguém tem que ir lá e ficar pegando nele, nem chamando ele, nem estimulando ele pra sair do exercício. Então isso é advogar por ele também. Além da associação da comida, ele tem que ter a associação mais importante que é calma e tranquilidade. Use um tom mediano, que é só, vá pra sua caminha, o seu espaço, o place, a palavra que você quiser usar, não importa a palavra, o importante é a sua intenção e o seu tom. Faça desse tom, então, de calma, tranquilidade, de orientação. É disso que seu filhote precisa. Tá bom, Alessandra? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 2, gente, vem pelo Instagram, pela Silas Brito. A pergunta é, tem um pudor de 8 meses que já destruiu grande parte da minha casa. Além de destruir, ele engole. O problema está na idade, o que devo fazer? Esse mesmo pudor de 8 meses, sempre quando recebe carinho dos donos, ele morde. Já tentamos deixá-lo de lado ou não fazer carinho por um tempo. O que posso fazer? Essa é uma excelente pergunta, Silas. No seu caso, a gente tem dois problemas que já dá pra identificar de cara, que é primeiro, seu cão destruiu a casa inteira em 8 meses. Por que ele fez isso? Porque ele pode fazer isso. Porque foi dada a ele a liberdade de fazer isso. Porque em nenhum momento foi apresentada uma consequência de valor. Ou foi dada uma orientação pra ele do que fazer. Lembra o seguinte, gente, quando eu falo de consequência, por que é importante você ter um trabalho de treinamento e orientação? Quando você orienta o seu cão pra fazer alguma coisa, você tem a primeira fase, que é a fase de instrução, que é a fase de direção. É quando você diz pro seu cão uma série de coisas que você quer que ele faça. Você quer que ele sente, você quer que ele deite, você quer que ele fique, você quer que ele venha até você, você quer que ele espere. Essas são algumas das coisas que vão fazer parte da rotina do seu cão. Por que é importante o seu cachorro ter essa fundação? Porque quando você disser não, discordar ou aplicar uma correção, é importante pro cão entender o seguinte, ok, você discorda do que eu faço, mas qual a minha alternativa? Se você nunca orientou a ele e dizia a ele o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, no momento que você aplica uma correção, ele vai sentir um desconforto ou vai ser chamado a atenção, mas ele não vai saber qual que é a alternativa. Ou seja, já que eu não posso fazer isso, o que é que eu posso fazer? Então, no seu caso, você tem que começar do zero. Ou não sei se o cachorro é seu ou não, mas é preciso trabalhar a fundação. Primeiro ponto, volte pra estaca zero, exclua essa liberdade em excesso. Seu cachorro precisa ter uma vida estruturada. O que é uma vida estruturada? É uma vida planejada. É uma vida onde existe uma agenda de atividades, um tempo pras atividades começarem e terminarem, um momento de descanso, um momento de alimentação, um momento de engajamento, um momento de treino, enfim. E esses momentos todos incluem um momento de confinamento. Quando eu falo de confinamento, é o cachorro estar limitado a um espaço seguro, específico, onde ele tem que ficar e descansar e esperar a próxima atividade. Então, qual a rotina desse cão? Qual é o planejamento que existe por trás do convívio com esse cachorro? Um cachorro de oito meses que já morde os donos é um caso extremamente grave, na minha opinião. Quando o cachorro não tem esse respeito pelas próprias pessoas da casa, ou seja, o que isso significa? As pessoas da casa, os humanos, representam zero pra ele na questão de orientação. Então, é preciso planejar novamente que tipo de vida vocês querem ter com esse cachorro. Qual o horário que vocês acordam? Qual a atividade física que esse cachorro faz? Como essa atividade física funciona? Vocês saem com ele, fazem caminhadas longas? Vocês correm com ele, jogam bolinha pra ele? Não sei. Eu, particularmente, entraria num esquema bem específico. Caminhada de 45 minutos todos os dias de manhã. Alimentação só durante os treinos, nesse caso em específico. Principalmente porque você tem histórico de mordidas. Caixa de transporte, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença no momento que ele não tiver supervisão. E toda e qualquer engajamento ou momento de interação, supervisionado em cima de comandos de fundação. O que isso significa? Ah, eu já caminhei com o meu cachorro hoje. Eu fiz uma fase de treino com ele pra ele sentar e deitar e agora eu quero ficar em casa assistindo televisão. Quero que ele fique comigo. Como que você vai fazer isso? Tapetinho, place, esse é o lugar que você fica. Comida, você fica aqui até eu sair daqui. Você pode fazer os primeiros 10 minutos com a sua alimentação. O resto dos 20 ou 30 minutos, duração. Só espera. Você fica no lugar, você não sabe. Esse cachorro não toma decisões por ele. Ele toma decisões baseadas na sua orientação. É assim que funciona o processo de modificação comportamental ou reabilitação. Quando as pessoas têm casos graves, mais problemáticos de conviver com os cães. E eventualmente elas buscam um profissional pra trabalhar na reabilitação do cachorro. A primeira coisa que tem que ser feita é um planejamento de como essa nova rotina do cachorro vai funcionar. E quem vai ser a figura de orientação. Esse cachorro precisa de orientação o tempo inteiro. E o que você tira dele é a capacidade de tomar decisões erradas. Você entra com a ferramenta de orientação e direção. E você começa a fazer com que o cão faça outras opções. Ou seja, ao invés dele tomar as decisões erradas. Ele vai começar a fazer as opções certas baseadas na sua orientação. Todas as famílias têm uma expectativa em relação ao convívio com os cães. Então é importante você ter na sua cabeça um plano. Qual que é o seu plano? O que você quer que seja o seu convívio com o seu cachorro? E lógico que o seu plano tem que ser plausível. Tem que fazer sentido para o seu cão como espécie. Não para o seu cão como seu desejo humano que ele seja um brinquedo. Ele tem que ser ele, cachorro e espécie. Como que ele, cachorro e espécie, cabe na sua vida? O que é que você pode fazer por ele? O que é que ele pode fazer por você? Qual que é o seu ideal de convívio? E toda vez que eu falo isso para qualquer um dos meus clientes, no íntimo deles, todos eles querem conviver com calma e tranquilidade com os cães deles. Mas, às vezes, o que eu vejo muito pouco é a prática disso. Ou seja, então eu sempre pergunto, como que você quer que o seu cão se comporte, seja calmo, tranquilo e respeitoso, se ele não pratica isso todos os dias? Como que ele vai praticar isso com a sua orientação? Então é extremamente importante que você trabalhe a fase de fundação. Eu não sei se o cão é seu ou não, mas se você não tiver muita clareza de como começar esse trabalho de fundação, contrate um profissional, dá sua escolha, quem você quiser. Mas é muito importante que você trabalhe com alguém que te mostre passo a passo como fazer essa fundação dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica doméstica, da sua dinâmica social, para que você consiga realmente trazer esse cachorro para uma situação de inclusão. Toda a ideia da gente ter um cachorro é que ele seja incluso na nossa vida, ele não fique tão necessariamente isolado dentro de casa. A gente quer poder sair com ele, levar ele para os lugares, as pessoas virem na nossa casa. Mas você tem que entender como estruturar, ou seja, como planejar esse formato e como fazer com que esse formato seja um formato de sucesso para você e para ele. Então seu cão precisa de muita orientação, você já atravessou uma fase de total desrespeito e o que o seu contato está mostrando é simples, é falta de orientação. A destruição da casa tem muito a ver com falta de atividade física e mental, falta de orientação, falta de direção. Não adianta só você deixar um cachorro sozinho no espaço e esperar pelo melhor. É como você ir para Las Vegas e jogar os dados. Se você não orientar, você não vai ter o seu resultado. Isso não é um jogo de sorte, isso é um relacionamento, é uma parceria entre você e o seu cachorro. Se você não deixar claro o que você quer, você não vai ter o seu resultado esperado. Você vai ter provavelmente sempre uma surpresa e na maioria das vezes uma surpresa negativa. Então no seu caso específico, se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode fazer um programa de treinamento na prática com algumas aulas onde você vai entender melhor o fundamento disso. Se você não estiver em São Paulo, eu também atendo por Skype. A gente pode conversar melhor sobre o seu caso e ir um pouco mais a fundo. Mas a fundação aí vai fazer toda a diferença. Você tem que realmente começar do zero. E é muito importante que seja revista a questão do relacionamento desse cão com a família que ele vive. Essa reação de morder está muito relacionada ao tipo de energia, ao tipo de relacionamento que as pessoas têm com esse cachorro. E muitas vezes essa relação começou só com afeto. Isso é uma coisa que eu vou até ir mais a fundo nesse episódio de hoje, mas o afeto realmente, em excesso, sem orientação, sem direção, sem disciplina, sem consequência, pode gerar uma bomba relógio, que é um cachorro que eventualmente ninguém consegue conviver. Então pense direitinho sobre isso. Eu acho que o seu caso precisa ser, tudo precisa ser refeito. Então é importante que você tenha ajuda profissional de verdade, tá? Eu fico à sua disposição se você precisar de ajuda. Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 3 vem pelo meu querido Beto da Rosa. Beto, obrigada mais uma vez por participar. Beto diz... Olá, Raquel. Na minha cidade, os tutores não levam seus cães para passear. E quando raramente vejo alguém passeando com seus cães, é um passeio frenético, sem controle algum. A minha pergunta é... É possível ter um cão equilibrado ou mudar um mau comportamento sem que o cão tenha suas necessidades básicas, supridas? Quando alguém pede ajuda para mim, a primeira barreira que encontro é a falta de interesse que eles têm de levar os cães para passear. Beto, essa é uma ótima pergunta. Eu entendo mais ou menos a sua dinâmica. Eu nem sempre morei em São Paulo. Eu morava em Salvador. Em Salvador também a dinâmica era bem diferente na minha época. Então eu sei que muitas pessoas, inclusive em alguns lugares, até no Rio de Janeiro mesmo, antigamente não era tão comum assim. O que é que eu acho importante? É injusto a gente querer que o cachorro tenha o melhor comportamento do mundo quando a gente não pensa no que é melhor para ele. Infelizmente, aqui em São Paulo isso também acontece, viu Beto? Algumas pessoas também têm esse hábito, principalmente pessoas com cães pequenos. Elas acreditam que... Eu já escuto muito, isso você deve escutar bastante também. Ah, meu cachorro é de apartamento. Meu cachorro não sai. Meu cachorro não gosta de sair. Ele nem gosta de ficar em casa. Eu não concordo com esse tipo de postura. Então eu acho que eu tento muitas vezes, assim, primordialmente, nas primeiras aulas, nos primeiros contatos com os meus clientes, eu deixo muito claro qual é a minha intenção. Eu enfatizo bastante que a relação humano e cachorro tem que ser uma relação equilibrada. E o que é uma relação equilibrada é quando você não pensa só no que é bom para você. Você pensa no que é bom para o animal. Eu conheço vários casos de cães que vivem com famílias que não tiram cachorro dentro de casa para nada e são cães extremamente problemáticos. Dá para você fazer um trabalho com cães que não saem de casa? Dá. Você vai gerenciar um problema, vamos dizer assim. Mas você nunca vai estar, de fato, zelando pela necessidade real desse cachorro. Você sempre vai gerenciar. Você não vai resolver um problema. Se você está tendo pessoas que buscam a sua ajuda e se você realmente pode ajudar, a minha melhor sugestão para você é comece a falar sobre o cachorro como espécie. Defina que o que ele tem dentro de casa é um animal gregário, que tem necessidade de sair, de andar, de migrar, de conhecer o mundo, de experimentar estímulos. Não é justo. Eu sempre faço essa mesma pergunta para as pessoas que me falam que os cães não saem de casa. Eu falo, se eu te colocasse para viver num palácio com tudo de melhor que tem lá dentro, mas eu não permitisse que você saísse dele, como você chamaria esse palácio? Você chamaria esse palácio de palácio ou você chamaria esse palácio de prisão domiciliar? E qual o ser humano que gosta de viver preso em quatro paredes, por melhor que seja o ambiente? Então é a mesma relação. Não importa o tamanho do quintal que a pessoa tenha, não importa se você vive num terreno de 30 mil metros quadrados, seu cachorro precisa sair. E às vezes as pessoas veem a saída com o cachorro como uma coisa de muito sacrifício e aí é a hora de você realmente apertar naquele botão do tipo, você já pensou que quando você pegou um cachorro para viver com você, você levou em consideração todas as necessidades dele? A relação das pessoas que vivem com cães assim é uma relação egoísta. São pessoas que pensam só nelas e só querem um cachorro, para que o cachorro traga aquela sensação de ah, eu sou amado, o cachorro me ama incondicionalmente, o cachorro só tem amor para dar. Mas e você, tem o que para dar? Qual a sua contribuição nessa relação? Então, jogue limpo, jogue aberto. Eu falo realmente isso porque eu acho que as pessoas precisam ouvir esse argumento. Eu já atendi alguns cachorros que tinham muita dificuldade em sair e primordialmente as minhas aulas foram direcionadas para isso, para que as pessoas entendessem melhor essa mecânica e conseguissem trazer o cão para uma vida social. Isso é o mais importante. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 4, 5, 6 horas na rua com o seu cachorro, mas pelo menos uma ou duas caminhadas diárias são essenciais. O cachorro precisa sair, exclusivamente até pela questão de saúde. O cachorro precisa caminhar, os cães que ficam em casa não saem de casa, ficam mais letárgicos, começam a ter problemas de articulação, começam a ganhar muito peso, começam a ter problemas de pele. Isso tudo é um reflexo de uma grande frustração física e psicológica. Então é muito importante que quando as pessoas cheguem até você e te peçam ajuda, esclareça, sente essa pessoa e fale assim, ó, isso aqui é um cachorro, naturalmente é disso que ele precisa. Se você ver qualquer animal, você vai ver que os animais migram, caminham, se movimentam. Por que você acha que o seu cachorro é diferente? E quando as pessoas começarem a justificar para você que o cachorro não gosta disso ou não gosta daquilo, ele não quer, fale assim, você está falando por você ou você está falando por ele? Você está dizendo isso porque essa é a sua forma de justificar que você não sai com o seu cachorro ou será que você já tentou? Se eu falo, às vezes eu falo, vamos fazer uma tentativa, deixa eu tentar, vamos tentar, eu vou tentar junto com você. Eu vou te mostrar que não é bem assim. Tudo depende da sua possibilidade, Beto. Eu sei que você é super ocupado, eu sei que você tem a maior disposição em ajudar as pessoas e eu acho super bacana você ter essa iniciativa, mas também você vai entender que algumas pessoas não querem ajuda. Algumas pessoas, infelizmente, aprisionam os cães dentro de casa e elas se escondem por trás dessa ilusão, dessa coisa do tipo, desse estereótipo, ah, meu cachorro não gosta de sair. A gente só pode ajudar no final quem quer ajuda. Então, eu valorizo muito o que você faz, eu acho super bacana, mas entenda quando a pessoa não quer a sua ajuda. Às vezes as pessoas não querem, o que é que você pode fazer? Muitos cães pagam esse preço, é muito triste. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos aqui, a minha grande intenção era alcançar o máximo de pessoas possíveis para que essa informação chegue em todos os quatro cantos do mundo. Mas, infelizmente, tem pessoas que fecham essa porta e não querem ouvir. E essas pessoas que não querem ouvir, infelizmente, a gente não pode ajudar. Eu sinto pelos cães que estão com essas pessoas, mas a gente não pode intervir. Se a pessoa não pede ajuda, não tem o que você possa fazer. Agora, se alguém te pedir ajuda, com certeza abra essa porta, instrua, converse, explique sobre a natureza dos cães, se proponha, dê exemplos, fale de como seus cachorros se beneficiam com as caminhadas, como eles mudam, como você tem um grande reflexo no comportamento deles. E faça a sua parte, eu acho que você faz um ótimo trabalho, acompanha você direto. Mas, assim, você tem que fazer o que você pode fazer. Eu tenho certeza que, para cada duas, três pessoas que não vão querer sua ajuda, você vai encontrar mais duas, três que vão adorar ter a sua ajuda. Então, trabalhe por elas, pelas pessoas que vão sentir a diferença do seu trabalho, vão sentir o impacto e vão te agradecer bastante. Você ter aberto essa janela de conhecimento para eles. Tá bom, Beto? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 4 vem pelo Instagram da Lia Carla. Ela diz, adotamos um cachorro. Segundo o veterinário, é um labrador chocolate. Hoje ele tem 60 quilos. Agora tem 3 anos, é muito dócil, bonzinho, amado, mas não conseguimos caminhar com ele. É que não conseguimos caminhar com ele, que é tão necessário. Ele puxa extremamente, já tentamos usar todas as técnicas que achamos no YouTube pela internet, mas nada adiantou. Como temos problemas sérios de coluna, acabamos desistindo, porque segurá-lo realmente é impossível. E ele é pior quando cruzamos com pessoas, ou mesmo quando temos visitas em casa. Ele fica desesperado para brincar, mas por causa do tamanho dele as pessoas assustam. Agradecemos muitíssimo. Desculpa o textão. Olha, Lia, é o seguinte, você tem um labrador, 60 quilos é muita coisa. Ou ele é um cachorro muito grande, ou ele está acima do peso. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar é, talvez seja a hora de você conversar com o seu veterinário e você rever a porção do dia que o seu cachorro está comendo. É muito, muito, muito pesado. Os labradores normalmente pesam em torno de 35 quilos. Isso é o peso normal, de um labrador puro, normal, é esse o peso. 35, 37, 40 quilos. Na minha opinião já é muito, 60, a menos que ele seja mestiço com alguma outra coisa. Mas enfim. O que você descreve como um cachorro bonzinho, tranquilo, bonzinho e carinhoso? Talvez ele seja um cachorro doce, mas o que ele é? Ele é um cachorro extremamente excitado. Um cachorro que não tem noção de controle de impulso. Por isso que você tem, a reação que você tem em casa quando as suas visitas chegam é a mesma reação que você tem na rua. Em casa você gerencia e na rua você desistiu porque você não consegue mais segurar. O que é que você tem que começar a fazer com esse cachorro? Primeira coisa é trabalho e controle de impulso. Isso vai mudar a sua vida com o seu cachorro. Eu sempre falo que o cã, cães que tem problemas de comportamento e eventualmente as pessoas não conseguem resolver e eles pagam o preço do isolamento. Que no seu caso é restrição de sair na rua e o seu cão vive o resto da vida em casa. Isso vai acontecer, vai fazer com que o seu cachorro acumule ainda mais frustração, acumule mais excitação, mais expectativa. E aí sim, eventualmente você vai acabar excluindo ele também do contexto social das suas visitas. E não é isso que eu quero. Então, primeiro, trabalho e controle de impulso. O que é que você vai fazer? Pegue uma guia, pode ser uma guia unificada mesmo em casa. Pegue um espaço específico, vamos para o exercício do tapetinho. Vou falar sobre isso em todos os meus episódios. Defina um espaço para ele, leve ele até lá e faça ele ficar lá. O segredo do jogo para você é duração. Não basta só o seu cachorro saber o place ou saber o tapetinho, saber onde é. É preciso que ele fique lá. Então, você tem um labrador, são excelentes comilões, adoram comer. Então, você pode, já que talvez seja a hora de você trabalhar e a dieta dele, você pode definir a quantidade que ele vai comer por dia. Talvez, no caso dele, ele coma umas 900 gramas por dia. Defina pequenas porções e faça treinos diários de controle de impulso. Isso vai mudar a sua vida com esse cachorro. Seria interessante também você ter uma área reservada para ele. A caixa de transporte para um cachorro do seu tamanho vai sair cara, mas é um excelente investimento. Se você não quiser investir numa caixa de transporte, que eu acho que seria essencial para você, pense num espaço menor. Não sei se você tem um caninho ou um espaço menor onde o seu cachorro pode ficar e passar um pouco mais de tempo para trabalhar essa energia e respirar um pouco mais. Enquanto você não consegue fazer atividade física com ele, vai ser um pouco mais complicado você trabalhar a duração porque você não vai ter essa válvula onde o seu cachorro vai pôr isso para fora. Mas, eu também não quero que você corra risco. Então, eu acho que duas opções que você tem, tá? Primeiro, eu acho que controle de impulso não é uma opção, ela é crucial, esse exercício é crucial para você. Comece a trabalhar a duração, seu cachorro parar e ficar no mesmo lugar, esperar, sentar. E assim, não é você colocar ele num canto e dar um osso para ele correr, não. Eu estou falando de desligar esse botão do engajamento, ele parar, sentar e respirar. É isso que você quer. Eu estou fazendo esse vídeo agora com quatro cachorros aqui. Vocês não vão escutar nenhum pio deles, porque cada um está no seu lugar. Isso é muito importante, é muito importante o seu cachorro saber desligar momentos onde ele não vai fazer nada, a não ser sentar, esperar a sua próxima orientação, o que é que vem depois dessa atividade. Não é com expectativa, é com calma e tranquilidade. Então, se você não trabalhar isso dentro de casa, você nunca vai alcançar o momento onde você vai poder sair com esse cachorro na rua com calma e tranquilidade. Eventualmente, poderia ser uma ótima ferramenta para você a colher eletrônica, que eu indico para muita gente, principalmente com planos mais pesados, onde a pessoa tem mais dificuldade de corrigir ou de conter os movimentos do cachorro. A colher eletrônica entra aí como uma possibilidade muito boa, principalmente para você que tem problema de coluna. Ou seja, você teria uma ferramenta a mais para conseguir chamar a atenção do seu cachorro para você sem ter que lidar com a questão física. Então, isso pode te ajudar. Mas tudo aí depende da sua possibilidade, da sua capacidade de investimento dentro desse processo. Mas o trabalho de controle de impulso dentro de casa, você já pode fazer. Eu estou bem preocupada com esse peso, porque se eu pensar num labrador de 60 quilos, é muita coisa. Então, reveja a questão da dieta. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Outra coisa importante é, o que você me descreveu aqui é o típico quadro de um cachorro que é bem dócil e excitado. Ou seja, qual o grau de engajamento físico que você tem com esse cachorro no sentido de afeto? Muitos cães desenvolvem isso porque a gente está o tempo inteiro pegando neles, chamando eles, falando com eles, abraçando, beijando eles. Então, lembra que tudo isso são estímulos. Se você faz tudo isso o tempo inteiro sem nenhum propósito positivo, propósito produtivo, na verdade, você vai gerar um cachorro com uma extrema expectativa e de excitação o tempo inteiro esperando esse engajamento acontecer. Ou seja, você tem que começar a zelar um pouco mais pela questão do seu espaço íntimo. O cachorro não precisa ficar colado em você o tempo inteiro, nem encostado em você, nem lambendo você, nem você pegando nele o tempo inteiro. Quanto mais você faz isso, mais você estimula o cachorro para querer isso novamente. Então, ele tem que começar, por exemplo, você está sentado aqui no computador trabalhando, deixa um tapetinho aqui, seu cachorro está deitado aqui, sei lá, 2, 3, 10, 15, 20 centímetros, no metro de você, mas ele tem que aprender a respeitar você como indivíduo e seu espaço íntimo. Se ele fica o tempo inteiro em cima de você, esse cachorro não te respeita. E o que ele faz com as suas visitas é um reflexo disso. A relação, a associação que ele tem com a presença de seres humanos é eu posso invadir o espaço inteiro quando quiser. Então, ele acabou se tornando um cão invasivo, explosivo, impossível. Então, esses cães são difíceis de lidar. Eles acabam se tornando um problema para você, para as suas visitas, para a sua família, enfim. Se isso continuar dessa maneira, eventualmente, você vai ter um cão que vai ter que viver isolado de todo mundo, porque ele não vai saber o que fazer aquela história. Lembra da resposta que eu dei na pergunta de número 1. Seu cachorro precisa saber o que fazer diante de cada estímulo que faz parte da vida dele. Então, dentro de casa, quando você está jantando, o que ele tem que fazer? Quando você está lavando roupa, o que ele tem que fazer? Quando você está cozinhando, o que ele tem que fazer? Quando você está assistindo televisão, o que ele tem que fazer? Normalmente, todas essas respostas vão ser uma só. Ele tem que ficar no lugar e esperar. E se você não praticar isso, seu cachorro nunca vai saber o que isso significa. Eu falo direto, a vida doméstica dos cães é uma vida bem mais parada do que a vida selvagem dos cães. Dentro do nosso convívio do dia a dia, eles vão fazer caminhadas, a gente vai levar eles a alguns lugares, mas uma boa parte da rotina deles vai ser dentro de casa, esperando, observando, relaxando, só. E seu cão precisa praticar isso. Se você gera estímulo para ele o tempo inteiro, como que ele vai saber o que fazer nessas situações? Então, a internet está cheia de informação instrutiva, mas ao mesmo tempo fala-se muito pouco sobre isso, que é a questão da realidade dos cães domésticos. Então, eles precisam aprender a conviver de forma mais calma, mais branda, mais tranquila dentro de casa e a gente tem que contribuir para isso. Como que a gente contribui para isso? A gente direciona, diz o que eles têm que fazer e a gente também dá espaço para eles. Ou seja, se você quer que o seu cão te dê espaço e respeite o seu espaço, você precisa aprender a respeitar o dele. Então, quando você faz o exercício do tapetinho, que é place, ou como vocês quiserem chamar, é o momento onde você tem que respeitar. Uma vez que ele está lá, você não tem que ir lá e chamar ele, falar com ele, engajar com ele, passar a mão nele. Deixe ele lá. Deixe ele absorver o exercício. Deixe ele entender que a única coisa que você quer dele é que ele sente e fique lá. Eventualmente, você vai transferir isso para essa situação das suas visitas. ou seja, quando uma visita chegar, você vai indicar para ele aonde que ele tem que ficar e como que ele tem que esperar e só as suas visitas tem que entrar. Ele não tem que engajar com as suas visitas e vice-versa. As suas visitas também não tem que engajar com ele. Então, não fique com pena porque ele é um cachorro que você adotou. Esqueça o passado dele, nada disso importa. O que importa para você agora é você estabelecer o tipo de vida que você quer ter com ele. Lia, para resumir seu caso, eu acho que seria muito interessante você ter uma ajuda profissional presencial para que você entenda exatamente como que vai funcionar essa fase de reestruturação, de relacionamento entre você e esse cão. O planejamento da rotina dele, a dinâmica dentro de casa, a liberdade que ele tem, o grau de afeto que ele tem. Enfim, eu acho que seria muito bacana você ter alguém junto com você para te instruir melhor. Eu não quero que você prive, vocês se privem de ter a experiência de caminhar junto com ele e eu acho que é só uma questão de você saber orientar e saber deixar claro as regras e as orientações que vocês vão ter para ele ao longo da vida. Eu sei que parece ser um caso um pouco mais complexo, mas não se prenda no fato de que ele é só um cão dócil e carinhoso. O que você tem que aprender a lidar vai ser com a questão da excitação extrema e a falta de controle de impulso, de respiro de espaço que está acontecendo na sua dinâmica. então eu acho que seria muito válido você poder fazer algumas aulas e acompanhar com o profissional de forma presencial como que você pode fazer para mudar esse processo. Tá bom? Tem uma série de coisas que estão inclusas nisso aí, mas enfim, eu fico à sua disposição. Se não for comigo, não deixe de contactar um profissional, acho que seria muito interessante você trabalhar essa nova dinâmica, essa nova estrutura que vai fazer com que você conviva melhor com esse bichão aí. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 5, gente. Vem no Facebook pela Nay Pacheco. A Nay diz, Olá Raquel, gosto muito das suas dicas de treinamento. Obrigada Nay. Eu adotei uma cachorrinha SRD. Quando eu peguei ela tinha 60 dias e agora está com 95 dias. Eu já consigo fazê-la sentada e com muito custo ela também fica. Mas estou com problemas em relação ao tapete de hígado. Ela já faz as suas necessidades fisiológicas no tapete desde o primeiro dia de casa. Ela adora rasgar cada vez que eu chamo a sua atenção e viro de costas e ela pega o tapete. E outra questão é a da minha filha. Ela avança, morde e a menina não pode nem passar perto. Já não sei mais o que fazer. Muito obrigada. Nay, muito legal que você tenha acompanhado os vídeos e você conseguiu avançar nas questões dos primeiros comandos de fundamento de orientação que é sentar, deitar e ficar. Ótimo. Você está de parabéns. O que dá para perceber pelo que você me escreveu que está faltando o elemento aí é você talvez investiu bastante na fase de orientação e talvez e agora chegou a hora de você começar com as fases com a fase de correção ou seja correção faz parte do processo de orientação. Você está indo muito bem no que você quer que ela faça mas você agora precisa melhorar um pouco na forma como você corrige ou como você cria uma consequência para o que você não quer que ela faça. Então por exemplo na questão do tapete isso é super comum vários filhotes acabam desenvolvendo isso porque a textura do tapete higiênico ela tem aquele ela é meio cheinho o algodãozinho que tem dentro eles acabam descobrindo ali como uma forma de ter alguma coisa para cavar e para tirar o algodão de dentro. 95 dias ela é bem novinha você está com uma cachorrinha de 3 meses essa é uma fase de criar associações lembra do que eu falei na pergunta de número 1 aqui é uma fase primeiro supervisão extremamente importante talvez ela seja uma cachorra com um pouco mais de energia um nível de energia um pouquinho mais alto ela tenha mais aquela coisa que o cachorro tem um pouquinho que a gente chama de prey drive que é aquela coisa de pegar as coisas e mordiscar e correr atrás de coisas em movimento isso é muito típico principalmente no que você acabou de falar da sua filha talvez a sua filha seja menorzinha e ela veja a sua filha como aquele outro animal que se movimenta rápido que eu tenho que ir lá e pegar está na hora de você começar a corrigir primeira coisa que eu faria eu quero entender direitinho qual é a sua dinâmica com ela qual o espaço que essa filhote tem você está dando toda a liberdade para ela ela tendo acesso a sua filha o tempo inteiro qual a relação que a sua filha construiu com ela como que a sua filha reage com ela é normal crianças verem filhotes quererem pegar nos filhotes engajar com os filhotes o tempo inteiro mas é muito importante que você como mãe instrua a sua filha como lidar com o seu cachorro crianças não sabem muito o que fazer como filhotes também não sabem muito o que fazer então é muito importante que a sua filha tenha essa instrução vinda de você que você saiba orientar a sua filha e dizer ó quando você passar pelo cachorro não toque no cachorro não engaje com o cachorro não mexa com o cachorro deixe ela vir até você deixe ela se sentir curiosa em relação a você deixe o cachorro querer engajar com você ao invés de você forçar o engajamento o tempo inteiro então o respeito de espaço ele tem que ser mútuo do cachorro com você e de vocês com o cachorro e vocês eu digo você, sua filha suas visitas enfim você tem que poder interromper e corrigir como que você corrige um cachorro de 3 meses você pode usar um toque físico ou você pode simplesmente segurar ela segurar eu não estou dizendo para você apertar e esmagar o cachorro mas segure quando você segura e tira as 4 patinhas do chão você faz com que o cachorro não possa se movimentar ele fica um pouco mais preso a você então isso é muito importante você já pode começar o condicionamento com a guia pegue uma guia de tecido unificada simples leve que você já pode monitorar os movimentos dentro de casa e outro elemento importante é caixa de transporte seria extremamente útil no seu caso normalmente com filhotes as pessoas tendem a deixar os filhotes com mais liberdade porque eles usam mais o banheiro com frequência mas lembre o seguinte se você tiver um planejamento para alimentação desse filhote ou seja ele come de manhã de tarde e de noite você vai perceber que o seu filhote vai no banheiro quando ele acorda quando ele brinca ou seja quando ele se exercita bastante e depois que ele come o resto do período dele vão ser períodos que você vai fazer treinamentos engajamentos e eventualmente ele vai dormir a caixa de transporte vai servir para isso isso vai te ajudar também a condicionar ela a não o tempo inteiro lá e usar o tapete higiênico como uma forma de interação você pode usar brinquedos interativos tem uma série de brinquedos interativos que são super bacanas que servem bastante para filhote que você pode usar inclusive parte da comida do dia com esses brinquedos interativos que são pequenas bolinhas que tem algumas redinhas ou buraquinhos onde você coloca parte da comida e o filhote tem que tentar adivinhar como tirar aquilo de dentro isso é uma coisa de engajamento mas lembra o seguinte você já pode começar a trabalhar controle de impulso se você falou que você teve mais dificuldade para treinar ela não fica que ela ficar num lugar só já que você identificou que isso é um exercício que ela tem mais dificuldade significa que você tem que dedicar mais tempo a esse exercício então todas as vezes que o cachorro te mostra o que é mais desafiador para ele na verdade ele está te mostrando o que você precisa trabalhar mais com ele então a dificuldade dela de ficar no mesmo lugar por mais tempo está diretamente relacionada com a questão dela morder e rasgar o seu tapetinho porque isso nada mais é do que inquietude e excitação que também leva ela eventualmente ir atrás da sua filha e ver a sua filha como um target ou seja como um possível alvo de alguma coisa que ela quer morder então essas três características deixam muito claro que o que ela precisa de trabalhar é controle de impulso e cães de três meses já podem começar a trabalhar isso sem problema nenhum o que é importante é que ela tenha orientação para isso então use a sua rotina do dia e ao longo do seu dia trabalhe isso várias vezes com a guia unificada você consegue fazer isso dentro de casa em uma série de situações como eu citei anteriormente quando você estiver jantando deixe ela no lugar só ela tem que ficar quando você estiver assistindo televisão quando você estiver trabalhando quando você estiver lavando os pratos comece a criar já o caminho das pedras para o que vai ser o tipo de convívio que você quer ter com ela ao longo da sua vida não ache que porque ela é uma filhote de três meses ela precisa de engajamento estímulo 24 horas por dia isso é um erro pelo contrário você vai ter que dividir o seu dia com engajamento com momentos de tranquilidade com exercícios físicos com desafios psicológicos isso é um formato de planejamento de vida estruturada com equilíbrio se você não planeja isso você vai estar de uma forma ou de outra sempre estimulando esse filhote e ele não vai saber quando parar e isso se torna um problema para muita gente que eventualmente tem cães que não sabem como parar e essa mordescada dela na sua filha pode vir a ser um problema no futuro então é importante você saber corrigir a guia unificada vai te ajudar muito porque você só pode puxar ela com a guia e você já vai apresentar uma consequência de valor mude o seu tom de voz gente o tom de voz é uma coisa extremamente valiosa que muito pouca gente usa se você sabe usar bem o seu tom de voz ele por si só pode ser um reforço positivo ou uma punição positiva então é importante que você aplique isso de forma clara a comunicação com os cães ela define muita coisa então a forma como você fala como você se apresenta ou seja linguagem corporal e tom de voz define muita coisa então pense direitinho sobre isso eu acho que o seu caso é simples você começou no caminho certo estão faltando alguns elementos mas eu acho que se você fizer isso que eu estou te falando tenho certeza que você vai ter um melhor resultado tá bom? se você precisar de ajuda entre em contato comigo com a sua disposição obrigada pela sua pergunta pessoal o episódio número 31 vai ficar por aqui uma grande reflexão que eu quero que vocês façam no final desse episódio é o seguinte pra todos vocês que me fizeram perguntas desse episódio que eu respondi ou ainda não lembrem o seguinte o quanto de afeto vocês dão pros cães de vocês e o quanto de orientação disciplina consequência vocês dão em contrapartida muitas relações com cães principalmente cães adotados recentemente e filhotes acabam indo por essa via onde o afeto acaba sendo o ponto mais importante da relação e a gente acaba esquecendo que o cachorro precisa de orientação precisa de regras precisa de limites precisa de consequências precisa de um planejamento estruturado pra vida dele então as vezes gente o afeto em excesso pode e vai ser o elemento que desencadeia um grande problema de comportamento no futuro então eu não estou dizendo que vocês não podem compartilhar afeto mas pensem no afeto como o terceiro grande elemento da sua relação aonde existem mais outros dois elementos que é atividade física desafio mental com orientação com instrução o exercício físico e o desafio mental são duas atividades que dependem de instrução e orientação se você pensar nesse formato o afeto vai vir no final com uma grande recompensa pra você que essa que é a verdade o afeto físico a gente faz por a gente é muito mais pra gente do que pra eles o afeto pros cães ele tem uma outra tradução mas se você realmente quer compartilhar afeto pense no afeto como seu prêmio que você vai ganhar depois de você dar pro seu cão tudo que você pode oferecer acho que é importante fazer essa reflexão porque eu tenho visto muitos casos irem nessa direção e as vezes a grande dificuldade das pessoas é saber mensurar esse grau de afeto versus o resto dos outros elementos que vão fazer com que a vida dos cães seja um pouquinho mais completa tá bom vou deixar vocês com essa reflexão obrigada a todos a gente se vê no próximo vídeo tchau